Olha pra mim, vem aqui nos meus olhos, olha gatinha, eu sei, eu sou comovente. Eita, que nojo! Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez finalmente a continuação de D-Word galera, que é minha série com nome ruim, mas é minha série, então fingi que esse nome é bom. Então gente, eu tô muito feliz com o que deu a série porque muita gente, muita gente, muita gente mesmo gostou. Eu fiquei chocado que teve muita gente que gostou, muita gente pediu, Ah, traz aí o segundo episódio, traz aí o segundo episódio, senão eu vou te matar. Ah, pra que decoração, eu quero episódio, mas eu vou continuar trazendo a decoração. Cara, muita gente gostou e eu fiquei muito feliz. A gente pode perceber que no mapa a gente tem várias mortes, né, porque eu sou um conveniente minerando e só morro. E, velho, eu tô muito feliz com o que essa série deu, o que essa série tá dando. A gente conseguiu 440 visualizações no horário desse vídeo e eu tô muito feliz mesmo. Muito obrigado pelo engajamento que vocês estão dando pra mim. Galera, no último episódio a gente fez a Quartz Grindstone, galera. Pra quem não sabe, é uma máquina, não é não, é uma máquina manual do Applied Energistics que você consegue duplicar minérios. Ah, que você pega o War do minério, né. Eu não vou ter um War pra mostrar pra vocês aqui agora, mas é um War, galera. É literalmente isso. Um War, você pega um War de um minério e transforma em duas Dusts. Transformando um minério em duas Dusts, ela simplesmente duplica. Porque, olha aqui, quando você esquenta uma Dust, ela vira um ferro. Ela vira um minério dela. Então, tipo, se ele deu duas Dusts, virou dois minérios. E esse foi o resultado de todos aqueles minérios que a gente pegou no último episódio. Sim, é bastante coisa. Com o Bostone não faz diferença. Mas, sim, é bastante coisa. Não, é bastante coisa. É uma coisa acessível? É uma coisa acessível. Já dá pra gente começar. Mas a gente não vai fazer a nossa casa, a nossa vida aqui. Eu também dei uma aumentada, como você pode perceber, tá mais amplo. E fiz essas portas bonitas para o lado de fora. Onde a gente tem aqui a irmã da Gertrudes. Que eu nem vou, porque a Gertrudes me abandonou no último episódio. Essa aqui é a Cléuminha. Cléuminha, né? Fala um oi, Cléuma. Como você está, Cléuma? Alô, alô. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Eu fiz a Cléuminha ter um filho. Cléuminha, você tá traindo seu marido, Cléuminha? Então, esse aqui é o Jorginho, filho da Cléuminha. E a Gertrudes me abandonou. A Gertrudes me abandonou. Mas depois ela foi morta, galera. Ela simplesmente sumiu. E eu tô muito feliz. Gente, essas galinhas aqui. Você mata elas? Galinha, não. Ela tem nome. Você mata ela? Ela dá madeira, gente. Esse é útil, cara. Esse é útil. Então, galera. O que a gente vai fazer no episódio de hoje? Hoje. No episódio de hoje a gente vai achar um lugar para viver. Ou eu vivo aqui mesmo, eu não sei. Mas eu não quero viver aqui, sei lá. Eu tenho umas lembranças. Eu não tenho certeza ainda onde. Mas a gente vai caçando. Tem muita coisa interessante. Isso aqui é tudo que a gente já foi. Lá no último episódio a gente foi nesse bioma aqui, ó. Que é o Westland. E essa água aqui, ó. Ela flutua. É bem estranho. Mas tipo, eu não quero uma casa aqui perto. Porque é bem bosta. A gente tá aqui, ó. Onde tem a mineradora do astral. A gente. E as minhas mortes. Eu não sei se eu tô forte o suficiente para ir lá pegar meus livros naquela dungeon. Eu posso ir lá. Eu posso ir lá. Mas eu percebi que aqui tem bastante casas do Rustic, gente. Essas casinhas, quando você entra. Tem qualquer coisa lá dentro. E é muito interessante. Porque tem qualquer coisa, cara. Pode pegar itens aleatórios. Então eu tô pensando aí nessas casinhas do Rustic primeiro. Aqui tem uma ilha. Ó. É um... Acho que é um pântano aqui. Eu não tenho certeza. Mas se for, não sei também. Eu não sei se eu faço minha casa aqui. Porque aqui é um bom lugar. Mas a gente vai andar um pouco. A gente vai desvendar esse mapa. Tá ficando escuro? Tá ficando escuro. Vamos dormir. Galera. É... Acabei de dormir aqui. E tipo... Muita gente falou para eu não fazer a asa no segundo episódio. Essas asas aqui, ó. Elas são super simples de fazer. Essa aqui é muito fácil. Dá para a gente fazer hoje. Mas pediram para eu não fazer. Pediram para eu fazer o tapete primeiro. O tapete é o seguinte. A gente tem que encontrar um negócio, galera. Para quem viu o vídeo. Que eu apresentei uma tapeta. A gente precisa encontrar... Tapeta? A gente precisa encontrar esse negócio aqui, ó. E ele se encontra nisso aqui, ó. Tá vendo? Em dungeons. Então se a gente quer um tapete, a gente vai ter que ter dungeon. Já que a gente não tem tapete, não tem comida, não tem nada. Então um frangão aqui. É... É foda. É foda. Então a gente vai atrás de casa do Rustic. Eu não sei que montanha é aquela. Só não espero que seja uma montanha de dragão. Oi, linda. Tudo bom? Joguei. Eu só não espero que tenha uma montanha de dragão. E vamos aqui a nossa colheita de casa do Rustic. Eu acho que essa aqui eu já vim. É, eu já vim nessa aqui, galera. Cancela. Caçadores. A gente quebra a cama. Veio madeira. Interessante. Gente, quando você estiver jogando esse modpack junto comigo, quebra a cama dos caçadores. Sempre quebra. Isso aqui não. Mas isso aqui vocês quebram. Porque, cara, pode vir item aleatório. Veio uma maçã e um pão. É útil. É útil. Eu acho útil. A tenda você pode jogar fora, que não presta. Mas quando você vier, você quebra. Olha, galera. Eu... Eu... Eu andei aqui um pouco. Dou pro... Ali, aquilo ali, meus anjos. Aquilo ali é a merda de um ninho de um dragão. Eu não quero chegar nem perto daquilo ali. Mas eu sei que se eu chegar só um pouquinho perto, ele já vai me ver. Eu tô meio fodido. Então, eu vou passar por aqui, tá? Eu vou passar por... Outra porra aqui pro resto. Caralho. Tem, tipo, uma caverna gigante aqui do meu lado. Eu quero muito achar uma vila pra... Pegar uns itens. Eu... Não sei. Eu... Ai, meu Deus. Que susto. Detalhe que, assistindo esse vídeo pra poder editar, eu também levei um susto, galera. Senhor do céu. Eu tô gravando isso aqui duas horas da manhã. O dragão só gritou. Eu tô dando um susto. Meu amado Deus. Eu tô ouvindo os barulhos, gente. Eu tô ouvindo... Passa de lado. Passa de lado. Passa de ladinho. Passa de ladinho. Se não tivesse um dragão aqui, isso aqui não seria um bom lugar pra morar, não. É feio. Ai, sei lá. Eu achei feio. Vocês achou? Comenta aí. Sim. Vou mandar todo mundo comentar, porque comentar gera engajamento. Engajamento gera... Engajamento. Eu não sei. Eu não sei que engajamento poderia gerar se meu canal não é monetizado. Ah, galera. Galera, 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 achei um negócio interessante Isso aqui é um negócio do Applied Energistics que a gente usa pra começar A fazer computador E essas coisas de armazenamento Mano, eu não posso quebrar isso aqui ainda porque é nível diamante E tal E só tem bioma feio E tal, então galera, eu vou colocar um waypoint A little waypoint E é isso Vou colocar um waypoint, pera que eu tenho que lembrar Acho que é, não, não K, nem sei mais, gente Socorro, parece uma benigelona B Skystone do Applied Pega essa palavrão Não tem bioma interessante Gente, achei um bioma interessante Gente, eu tô vivendo da natureza Tô vivendo da natureza Gente, esse bioma aqui na frente Que tem todos esses negócios de gelo e tudo bom É literalmente um bioma do Ice and Fire Aquele mod dos dragão e tal Que tem dragão de gelo E a gente tem a chance Não só nesse bioma, mas em qualquer bioma Principalmente em deserto De achar um negocinho muito, muito bom Muito dos úteis Chamado osso de dragão morto É útil, é útil Eu não vou mentir não, é útil Só que eu me assusto tanto com dragão Então, tipo, se eu levar um susto Ou eu morrer É normal, tá? Eu só simplesmente vou cortar E a gente continua o vídeo Mentira, não Eu vou deixar vocês verem o meu susto Ah, interessante A gente tem um dragão aqui Que eu tô indo diretamente pra ele Por que eu tô indo diretamente pra ele? Tem uma árvore bugada Aqui Meu Deus do céu Um bioma de gelo Aí tem um... Ah, é literalmente um chunk Que bugou Meu Deus Não, gente Ai, socorro É uma de anjo Tá ficando escuro Tem outra pedra do Applied É muito interessante Eu vou salvar aqui também E tem um ninja dragão ali, galera Tem um ninja dragão ali, ó Tá vendo? Literalmente ali Eu tô morrendo de fome Passando fome Passando fome Socorro Eu vou dar uma vista pra vocês Que eu achei uma vila também Aqui tem um dragão É literalmente isso Eu vou lá naquela vila Ah, eu vou naquela vila Dragãozinho de merda Vem aqui Vem aqui, gato Vem Bora Bora paquerar Tem um skeleton Mas um skeleton Don't is a problem Oh my god Because I am here And I am for you Tá, o importante é o dragão não achar a gente O resto pode vir, galera Pode vir A gente tá com uma espada de fiero Pode vir Algo que não me mate Eu deixo Tá, beleza A gente tem aqui uma vila A gente sabe que vila É sinônimo pra gente roubar tudo E sair correndo Isso aqui é interessante Isso aqui é interessante Gente, isso aqui é uma waystone E a gente pode teleportar pra cá do nada Eu vou roubar tudo Fazer aquele comunismo básico, né Implantado pelo estado Amo E é isso Vamos ver o que tem aqui Tá, vou roubar tudo Tomara que nada me bata, né Tomara que não tenha nada de proteção pras vilas Porque se tiver outro morto Só um pouquinho morto Nossa, mas vocês construíram a vila como Depois de um terremoto Porque tá tudo Essa porra Soterrada Tá, isso aqui Esse aqui é interessante Esse aqui Ouvi vantagem Puta que pariu Tem um dragão aqui Caralho O importante é o dragão não achar a gente Vai tomar no cu Meu Deus do céu Socorro Benedita Ai meu Deus do céu Não me mata não Não me mata não Ai meu Deus Um mini esqueleto com arma Ai meu Deus do céu Socorro Socorro Jennifer Socorro Paula Andrade Me socorre Inês Brasil Me socorro Meu Deus do céu Ai meu Deus Eu tô ficando fraco Ai meu Deus Gente, eu tô passando mal Eu tô passando vertigem Agora tem um zombie Agora tem um creepy Ah, cai na água Uma coisa que eu sei Que nesse modpack Não tem é piranha Gente do céu Por que que eu invento De sair de casa? Nossa Eu saio de casa Me foda Um dragão me bate Meu Deus do céu Tem outro dragão aqui Mas que merda Por que tem dragão em todo lugar? Olha ali Aquela porra Nossa Do tamanho Da minha angústia Pera Se tem dragão ali Não tem dragão aqui Criança Não façam isso Na sua cidade Condomínio E essas coisas e tal Não faz Galera Não faz Não roubem Não roubem Não roubem Tá É feio Papai e mamãe Não Não ensinou vocês A fazer isso E caso vocês fizer Não me menciona Aqui também tem baú Gatinho Gente Depois Do dragão Simplesmente esquecer Onde ele vive Onde ele nasceu A gente só vai Dar o pé Daqui Porque o saque Foi interessante O saque Foi interessante Ah Que cara Você acha que Você acha que é fácil Você acha que é fácil Senhor Dragon Eu vi minha família humilde Eu sou humilde Cara Você me vem com Seis dragão Na minha fuça Que porra é essa Iron Chain Foda-se Eu tô com 7 Completo Peguei ouro Gente Tô com um pack De De Pepita De mulher Pepita Tô com várias Tô com várias Mulher Pepita Aqui na minha mão Só vamos Só vamos Com as mulheres Ah Agora vem a zombie Meu amado Jeova Galera Os episódios Dessa série Os próximos 3 episódios Eu gravei todos Em seguida Então por isso que esse aqui Não tem finalização Provavelmente vai acontecer Nos próximos 2 episódios Também E eles também não vão ter Finalização Mas Eu vou postar eles Como eu tô postando Todos os outros De um em um mês Mentira Eu vou tentar postar Semanalmente Um episódio da série Porque eu vi que vocês Estão gostando da série E eu espero que vocês Acompanhem galera Não esquece de se inscrever Dar o like Comentar o que achou E comentar o que você quer ver Na série Eu vou adicionar Alguns mods Na série Eu já vou avisar Já Que vão ser mods De agricultura Que eu deixei Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Que eu adicionar Esses mods Pra caso Vocês estiverem Me acompanhando Vocês adicionarem também Tudo bem E é isso Até a próxima galera É isso